A ONG Mulheres de Lenço, em parceria com o DETRAN, realizou nesta sexta-feira uma blitz educativa, conscientizando a importância dos cuidados preventivos ao câncer de mama. Na Avenida 25 de Agosto, próxima a Barão de Melgaço, por volta das 8 horas da manhã, todos os condutores que ali passavam foram alertados sobre o tema. Nós apoiamos também o setor público, porque não é só o DETRAN, ele só fiscaliza, só autua, não. Nós também precisamos fazer esse trabalho social, precisamos divulgar essa necessidade para um contexto geral da questão da saúde da mulher. Trânsito é vida e vida deve ser preservada. Como é que nós fazemos essa preservação? Mediante educação, mediante conscientização, mediante fazer com que os condutores e todos aqueles que pertencem, os pedestres, ciclistas, pertencem ao trânsito, para que tenham consciência da sua responsabilidade como cidadão e fazer parte dessa comunidade da responsabilidade. O projeto social Mulheres de Lenço, entidade sem fins lucrativos, desenvolve o trabalho voluntário, através de um grupo de pessoas com a finalidade de oferecer suporte psicológico, assistência jurídica e humanitária às pessoas com câncer, estendendo a assistência social e orientação aos familiares. Promove ações que visam contribuir para a prevenção de diagnóstico do câncer no município e região, através da apresentação de palestra e outros eventos, como a Blitz educativa. Pessoal, quando a gente fala sobre o câncer de mama, não é brincadeira. Descubra que quanto mais cedo você descobrir, mais chance você tem de ser curado. Então, cuide-se, ame-se. É o mais importante que nós podemos deixar essa mensagem da Blitz aqui hoje. É que nós temos que nos amar, descobrir. Veja bem, câncer de mama não dá só em mulheres, dá em homens também. Então, a gente está chamando a atenção não só das mulheres, dos homens também. Não é porque estamos vestidos de cor de rosa que só as mulheres têm câncer de mama. Homem também. Então, vamos nos cuidar, vamos nos amar para fazer a diferença. Para a gente sempre lembrar que todos os dias é rosa e todos os dias é muito importante para nós.